Em primeiro lugar, agradecer, acho que foram ótimas apresentações para mostrar pluralidade e diversidade dessa temática. E, mais uma vez, convido a todos, a gente tem um QR Code ali na tela, para que vocês mandem perguntas, já estou recebendo algumas aqui no celular. E vou começar com o Rei, primeiro dizendo que você estragou minhas duas piadas, uma dizer que você não era meu parente, e a segunda, as imagens já generativas, para mostrar um pouquinho, uma outra área que a gente tem trabalhado muito, um dos campos de tecnologia digitais, área de inteligência artificial, então não escolhi, essas imagens foram geradas, super apoio da equipe, mas, óbvio, eu tentei, mas uma das perguntas que vieram foi tentar explorar um pouquinho mais essa dicotomia, as redes de Bitcoin consomem energia, a gente fala de transição energética, de aproveitar a energia, como é que essa relação se dá, isso faz sentido para todas as redes, então já passa a bola para se explorar um pouquinho. Tá, obrigado. Então, muita gente diz, muita imprensa diz que consumir energia é uma coisa ruim, consumir energia não é uma coisa ruim, consumir energia suja é uma coisa ruim. Você destravar a energia no mundo, você destravar a energia onde não está destravado, você está destravando o potencial humano, na verdade. Então, você está criando empregos, você está criando receitas, você está criando lucro, que é uma coisa muito boa. E a mineração de Bitcoin, ela não tem, nem que queira, não tem como competir, por exemplo, em energia que é vendida para o grid urbano. Então, ela não tem como pegar a energia de uma cidade, ou pegar a energia de alguém que está usando. Ela só consegue ser rentável com energia muito, muito, muito barata. Que é essa energia ociosa, que é basicamente que está a zero, energia que está gasta. E energias em lugares remotos, que a maioria das vezes é energia renovável. A maior energia usada para a mineração de Bitcoin é a hidrelétrica, pelo mundo inteiro. A hidrelétrica e várias outras fontes de energias renováveis, que nem a gente explora na Arthur Mining, aqui a gente explora energia, fazer projetos de energia com aterros, o biogás de aterros. A gente explora solar, a gente explora todas as fontes renováveis que você pode imaginar. Muito legal. E já colocar o Rodrigo na conversa, muito legal. De onde surgiu essa provocação? Conta um pouquinho dessa história, desse monitoramento ali na última milha. Acho que isso é perfeito. A gente fala muito do digital, mas o digital, quando ele conecta com o físico, essas coisas começam a trabalhar de forma colaborativa. Acho que as soluções são revolucionárias. Então, entender um pouquinho dessa jornada, como é que está a construção do equipamento no Brasil. Como é que está a caminhada nessa direção? Eu queria entender um pouquinho melhor. Então, é isso mesmo, Rafael. O grande desafio, quando a gente fala na transição energética, em documentar esses certificados todos que o mundo hoje já há muito tempo trabalha, é você garantir que eles são reais. A gente tem que tokenizar os ativos reais. E aí que entra a utilização de tecnologia. A tecnologia está aí, a inteligência artificial, a IoT, a internet banda larga, os 5G. Então, ou seja, a gente tem uma gama de tecnologias hoje que permitem nós lastrearmos esses ativos lá na ponta. E é uma dor que o mercado sente. Porque, vira e mexe, a gente vê matérias chamando atenção para isso. Alguns projetos que, na prática, quando você vai ver, eles não estão gerando aquilo que eles disseram lá atrás, que gerariam. Então, macula até o próprio processo. E a credibilidade de você estar certificando, seja ele um crédito carbono, certificando a energia renovável. Então, a Things Online, ela nasce para contribuir no sentido dessas dores, da qualidade da informação documentada no blockchain. Porque a gente tem que lembrar que, uma vez registrado no blockchain, qual é a grande potencialidade do blockchain? É preservar os atributos da informação. A disponibilidade, a integridade e a confidencialidade, quando for o caso. Então, se eu registro uma informação ruim, ela lá ficará. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, ao usar o blockchain, porque ninguém vai apagar aquela informação que foi colocada lá. Então, a gente quer documentar desde a origem, e por meio desse desenvolvimento de um hardware nacional, desenvolvido tecnologia nacional, para tokenizar diretamente no blockchain. Já temos unidade sendo testada em diversas áreas, como eu comentei muito rapidamente, na área de produção de energia por meio de biogás. Nós temos uma parceria que está em andamento com uma empresa, aqui da Carioca, CHP Brasil. Enfim, temos parcerias com outras empresas na área de etanol, de economia de água. Então, o hardware está sendo utilizado em vários segmentos, por isso que o nome dele é Joker. Ele é um coringa que serve para comunicar com outros devices. E ele, inclusive, pode ser um software embarcado na solução dos parceiros também. Então, esse é o nosso desafio, levar tecnologia, e disponibilizar essa tecnologia para ser usada pelos parceiros, na forma de serviço. Muito legal. Confesso que eu tenho estudado muito o tema de cooperativismo, então, quando vi o projeto de vocês, já monitorando ali na cooperativa de painel solar, então, o potencial é incrível, muito bom. Bruno, aquela pergunta, já recebi aqui, a gente não pode deixar de fazer, quando entrou o Pix, ficou aquela coisa, o Pix é uma forma de monitorar o que as pessoas estão comprando, o governo querendo entender a vida das pessoas, e recebi uma pergunta que tem muito a ver com isso, e aí o Real Digital, como é que vai ficar ali o monitoramento das pessoas, do que elas estão transacionando. Então, te encaixo essa pergunta, e já te trago também uma outra que veio aqui, sobre ter o olhar do papel do jovem nessa transformação, na Web3, nessas novas possibilidades. Então, duas aí, uma mais complexa e uma positiva. Não, maravilha. E a questão da privacidade é uma questão que é muito cara, inclusive, para o projeto, e o piloto do Real Digital, que começou agora em março e segue ao longo desse ano, também do próximo ano, a gente está querendo realmente aprofundar, sob o ponto de vista tecnológico, de modelo de negócios também, do ponto de vista também regulatório, que é importante frisar, que a gente tem um marco legal, geral de proteções de dados, a LGPD, a gente tem lei de sigilo bancário, então a gente tem marcos legais que protegem a privacidade do usuário em transações financeiras, mas também de forma mais ampla, não só para o mercado financeiro. E a tecnologia blockchain, por outro lado, por default, é o que a gente fala, um bug é uma feature, é da transparência, da rastrabilidade, tudo que a gente gosta da tecnologia, mas para aplicações em sistema financeiro, de vez em quando acaba sendo um desafio entender como a gente consegue formatar isso, e ao mesmo tempo, dentro desse trade-off, se beneficiar da transparência, da rastrabilidade, mas também dar um layer, um nível de privacidade, que a gente está acostumado para transações no mercado financeiro. E a gente sabe que tem, é uma tecnologia nova, tem tecnologias de ferramentas emergentes, a gente tem tecnologias chamadas Zero Knowledge Proof, os EK Proofs, temos tecnologia de criptografia homomórfica, enclave, então assim, a gente quer realmente explorar, brincar, em relação a essa questão de privacidade, e também dentro do piloto, a gente vai fazer o que a gente chama de uns war games, vamos ver se os participantes do piloto conseguem inferir, com base nas informações da rede, de alguma informação que ele não teria no mercado financeiro tradicional, e a gente quer, ou seja, só detalhando, porque a gente quer, de fato, aprofundar esse debate, a gente está bem preocupado com essa questão também. E temos um arcabouço legal para também estar em compliance, não é algo muito solto. Em relação a tua segunda pergunta, eu acho que é um ecossistema, um ecossistema Web3, cripto, tokenização geral, que a gente vê bastante jovens, engajados, e a gente até comunica bastante com esse segmento, logicamente, o relacionamento do Banco Central, historicamente, sempre foi com muitos incumbentes, grandes bancos, financeiros, a parte do mercado financeiro tradicional, e a gente percebe que ao longo do projeto do Real Digital em especial, a gente vem abrindo essa interlocução também com o Fintech, com o público mais jovem, com a academia, e está mudando um pouquinho a cara desse ecossistema. Mas o Banco Central também, já desde, nos últimos cinco anos, não só dentro do projeto do Real Digital, a gente tem um laboratório de inovação, chama LIFT, e está agora no quinto ano do ciclo, e basicamente é um laboratório que Fintechs podem aplicar e trabalhar a prova de conceito junto com o próprio regulador, e aí, ou seja, é no intuito de deixar, abrir a porteira mesmo, baixar a barreira de entrada, tirar o tapete vermelho do Banco Central, do sistema financeiro, e deixar os jovens, a academia e o pessoal das Fintechs da inovação entrarem. Eu acho que é nesse espírito, e o pessoal jovem, sem dúvida, é muito importante para essa agenda. A gente percebe que tem figuras, até do ecossistema cripto de FI, que são super novas, e estão ali liderando essas agendas, e a gente acaba se inspirando também. Muito legal. E, Léo, você comentou na tua apresentação sobre o mercado de crédito de carbono, e veio uma pergunta te provocando, quais são os grandes desafios dessa tokenização desse mercado, o que falta para ele decolar mais, e como a tecnologia pode ajudar. Queria te ouvir mais nesse sentido. Claro, claro. um dos desafios é ainda essa questão de você, o mercado, sobretudo o mercado voluntário, embutiu com benefícios sociais. Então, isso tira a fungibilidade do token, e aí a tecnologia blockchain pode ajudar justamente você a separar e dar liquidez. Agora, o que eles têm feito é super interessante, porque já vai numa camada posterior, que é ir na origem, e a gente já pode começar a pensar e imaginar, e já existem projetos começando a fazer isso, inclusive de vocês, de, na origem, no ato de certificação, o crédito de carbono já nascer tokenizado em ledger. E, para isso, você precisa, em certas ocasiões, contar com medições e, sobretudo, com o acoplamento da tecnologia de internet das coisas, nos oráculos, que são os oráculos físicos, para o ativo já nascer tokenizado, o certificado já nascer tokenizado. Então, a gente já tem a figura do medidor de energia elétrica, por exemplo, que você está gerando energia elétrica, o medidor já tokeniza e já manda para a carteira, que é muito o que vocês estão fazendo em outras frentes. Então, acredito muito no projeto que vocês estão desenvolvendo justamente para você já tokenizar na origem. Perfeito. E, aproveitando o teu gancho, Rodrigo, o pessoal que mandou uma pergunta querendo entender um pouquinho mais dessa economia desse token. E aí, você gera o token a partir daquele momento e como é que valora esse token? Ele tem valor de mercado? Para que serve? Então, perguntas aqui nessa direção que eu tenho certeza que você pode ajudar a esclarecer. O token é um token nativo do XRP Ledger, ele já existe lá. Nós não fizemos uma ICO, ou seja, aquela venda típica dos projetos, exatamente por acreditar no potencial do token como token de recompensa da plataforma e não como um token para captar recursos para desenvolvimento. Então, nós não fizemos essa venda, liberamos uma pequena parcela gratuita para os early adopters, para criar o mercado, porque o nosso ecossistema, baseado na economia, ele precisa ter uma liquidez que hoje é baixa, mas para o piloto é suficiente para rodar. Então, foi muito mais com o marketing, a distribuição desses tokens iniciais, porque a liberação do token só é feita à medida que eu tenho a métrica ambiental registrada. Então, registrou um device token, KWH, libera X, recompensa no token TGO, e vem a figura do oráculo, que é essa inteligência, esse cálculo que vai estar lastreado numa certificação, qual é a conta que se faz para remunerar aquela atitude sustentável. Então, tem uma base científica que vai estar internalizada na forma de um cálculo que também vai levar em consideração, obviamente, uma eventual precificação do próprio mercado, porque, como um token, um ativo digital, ele está sujeito à variação de mercado, assim como qualquer ativo ambiental, seja no mercado financeiro tradicional ou no mercado digital das criptos. Então, ele tem esse valor atrelado a um ativo de fato ambiental que vai ser usado como lastro para o NFT, que também é negociável na plataforma. Então, o certificado e o NFT, o certificado de give back e o device token, eles são infinitos. Eu tenho máquinas de produzir device tokens infinitamente que vão lastrear infinitos certificados, desde que o mercado queira esses certificados. E o token, então, ele é finito. Ele é finito, é um bilhão de tokens emitidos e ele é usado para girar a roda. Então, eu desacoplo a figura do pequeno. Então, hoje, a gente já está fazendo testes com pequenos produtores de energia residencial. A ideia é colocar o público em geral como o consumidor da bomba de combustível. Vamos mudar o mindset dele recompensando, dando uma economia. e ele vai estar sendo um grande produtor de métricas ambientais que vão fazer essa economia circular. Então, sim, tem um quê de especulação no token da economia, como normal em qualquer ativo, mas ele só é liberado, ele só circula enquanto eu tenho uma máquina de documentação de métricas de ativos ambientais. Muito legal. Bruno, perguntas aqui para tentar entender um pouquinho da agenda. A gente teve um evento grande na segunda-feira aqui sobre a Amazônia, olhando para o Amazonizar a PUC, trazer a Amazônia para a PUC e levar os olhares da PUC para a Amazônia. E vem aquela pergunta, como é que você entende essas agendas, títulos verdes, etc., olhar para o cuidado da Amazônia, como é que o BC se posiciona nisso tudo e você poderia compartilhar um pouquinho das suas percepções? O BC, ele vem sendo protagonista dentro do sistema financeiro, que é muito importante nessa parte do funding, ela é extremamente relevante para poder que essas agendas relacionadas à sustentabilidade e avanços no país. Agora, dentro dessa interseção que eu comentei do digital e também com o verde, a gente entende que a tokenização, primeiramente, tem um potencial interessante, o que acho que vale a pena até para ilustrar, contar um pouquinho o que a gente tem feito nessa linha e aí também falar também com essa questão mais ampla de Amazônia e o potencial do Brasil como a potência verde. A gente tem percebido que alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial, o IFC, estão tentando equacionar questões periféricas, como a gente tem falado de IoT, MRV, etc., para poder viabilizar essa economia tokenizada dos ativos verdes, que não são questões triviais. Então, assim, a gente depende de tecnologias no nível do satélite, do IoT, o oráculo que vai fazer a integração desses dados, a questão de taxonomia também, padrão, registradora. Então, tem um monte de, um ecossistema periférico, a partir da infraestrutura que vai registrar e transacionar esses ativos, que é super importante. E a gente tem acompanhado algumas iniciativas em especial, como eu comentei, o Banco Mundial tem uma iniciativa chamada CadTrust, que realmente é um meta-registro, que em tese integra vários registros nacionais ou também internacionais, como o Vergo, o Stunt, etc. E a gente tem acompanhado a maturidade, a gente sabe que ainda não chegou, mas com essa ambição da rede do Real de Tal ser uma infraestrutura para a negociação de múltiplos ativos, e sim também ativos verdes, a gente entende que a gente vai ter que falar com essas tecnologias. E, por isso, o próprio BIS, ele vem explorando algumas iniciativas interessantes de tokenização, por exemplo, de bonds, com cupons de crédito de carbono, o BID tem feito também uma agenda, fez um funding agora para tokenização de ativos de biodiversidade, o IFC também, nessa linha, tanto nessa parte de bonds com cupons de carbono, com tokenização em geral de ativos verdes. Então, a gente vem se comunicando não só com organismos nacionais, com outros espaços, alguns outros bancos centrais, autoridades monetárias de Hong Kong. Então, a gente está tentando mapear quais são essas iniciativas e também, dentro desse GT de tokenização, fazer interlocução com o mercado, porque a gente sabe que tem vários places que estão tokenizando, em blockchains públicos. A gente está agora num momento em que a gente está fazendo várias mesas redondas temáticas e seguidas de webinars. Então, mensalmente, dentro dessa agenda de tokenização e, fatalmente, nesse segundo semestre, a gente vai ter alguns talks, alguns webinars com essa pegada do digital e do verde. Então, a gente, do ponto de vista do Banco Central e do mercado financeiro, a gente entende que tem muito a contribuir. Não é simples, então, assim, envolve um monte de peças ali que estão no entorno, mas o Brasil, ele tem realmente uma vocação muito grande nessa agenda sustentável. E o que a gente vê, a gente vê que tem gaps na infraestrutura, seja infraestrutura tecnológica, seja infraestrutura de negociação e a gente está tentando entender o potencial de uma agenda mais macro, mais holística do real digital ou da agenda de inovação para o sistema financeiro como um todo e como é que a gente consegue endereçar esses gaps tanto com o mercado quanto com a academia e com a agenda de inovação como um todo. Perfeito. Exatamente porque é complexo, precisa somar forças, ter o regulador, a academia, o mercado para construir essas pontes. Mas, muito bom. E, Rei, conta para a gente que tem várias curiosidades sobre o tempo de mineração dos blocos que você consegue atingir, por que vocês estão lá fora nos Estados Unidos, como é que está esse diálogo aqui no Brasil, como é que vocês enxergam o mercado de gás aqui. Então, fala um pouquinho dessa visão de performance que você já tem lá fora e como é que está vindo aqui para o mercado brasileiro e as potências, dadas características locais aqui para a construção. Perfeito. Então, o Brasil, como vocês todos sabem, tem uma das energias mais caras do mundo. Então, é muito difícil para você pegar um minerador ou alguém e chegar e falar que está indo lá para o Brasil para consumir energia. Então, a gente não pode pegar e consumir qualquer energia aqui no Brasil. Então, por isso que a mineração de Bitcoin é virtualmente inexistente aqui no Brasil. Agora, o que acontece? em 2021, meados de 2021, a gente começou a receber ligação de várias empresas de energia. Praticamente todas as maiores. Sai perguntando sobre mineração de Bitcoin, perguntando como é que faz, quais são os números, mostra para a gente, mais ou menos, a gente falou, peraí, o que a gente está... What are we missing? Mais ou menos. O que está faltando aqui para a gente? E aí, a gente percebeu porque tinha essa curiosidade que foi parte do que eu apresentei hoje. O mercado de energia está ficando, para essas empresas produtoras de energias que vendem no mercado livre, está ficando mais barato para eles venderem, ou seja, eles não estão tendo receitas tão boas. E a mineração realmente é uma saída, é uma independência, é uma melhora do tiro, é uma melhora da rentabilidade, só que o que a gente precisa lutar muito aqui no Brasil ainda é o preconceito. obviamente tem muita gente que tem preconceito contra criptoativos, contra Bitcoin, colocam tudo na mesma bolsa, vamos dizer, e vale ressaltar também que você tem um mercado muito grande, muito líquido de derivativos internacionais de Bitcoin. Então, você consegue fazer um hedge, você consegue travar um chão, você consegue colocar, olha, eu tenho um chão aqui, eu consigo um teto, eu consigo travar para você, e mesmo assim, eu travando, mesmo assim, com o custo de hedge, você vai, provavelmente, rentabilizar dez vezes mais do que você rentabiliza normalmente a tua energia. Então, agora, as empresas aqui no Brasil, empresas, pessoas físicas também, tem gente que tem PCH, geradores pequenos em lugares remotos, estão começando a molhar o pé, que é parte desse movimento que o resto do mundo já fez ou está fazendo. Você pega a Rússia, por exemplo, a Rússia está com um baita problema de sobra de energia, por razões óbvias, porque está em guerra, lá é o melhor lugar para, hoje em dia, você rentabilizar aquela energia. Então, o Bitcoin, o blockchain, ele não faz referências políticas, ele não escolhe uma política. Isso que é um sistema descentralizado, de verdade. se eu jogar poder de processamento, a rede vai me pagar. É assim que funciona, entendeu? Então, o pessoal precisa achar energia barata para poder rentabilizar e jogar. Inclusive, é uma coisa muito boa aqui para o mercado de energia estudar aqui no Brasil. Legal. E a performance, enquanto você consegue ganhar naquele sorteio ali de fato, como é que tem sido para acabar de responder a pergunta? O sorteio, o que é um sorteio? Na verdade, é uma corrida. Então, eu, contra os outros mineradores, eu tenho muita concorrência, muito processamento concorrendo. Então, a gente está em uma corrida para ver quem verifica o bloco de transações. O que é um bloco de transações? São 10 minutos de transações, mais ou menos, da rede. A gente comprime isso em um bloco. E quem conseguir minerar, ou seja, quebrar o bloco, está a recompensa lá dentro. Quebra o bloco através de criptografia. Para você quebrar a criptografia, o que você precisa? De processamento. Então, você precisa de computadores muito potentes. muito potentes mesmo, com muito processamento e é por isso que eles ocupam muita energia para quebrar o bloco. O jeito que o blockchain foi feito, a emissão de bitcoin ocorre a cada 10 minutos. Se estiver ocorrendo antes, ele torna a criptografia maior, mais difícil. Se estiver ocorrendo mais de 10 minutos, ele torna a criptografia mais fácil. Os blocos. Isso não funciona. E, Léo, você comentou, óbvio, de uma aplicação ali com hidrogênio, mas queria te ouvir para a gente, última pergunta aí para você, o que você enxerga de outros potenciais no setor de energia? Você comentou o momento da energia barata no Brasil, então, uma contraposição, acho legal a gente explorar. Bom, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a mineração de bitcoin. De fato, você tem dois grandes mecanismos de consenso, a prova de trabalho, com o gasto energético, e a prova, o proof of stake, onde estão a grande maioria das aplicações com programação e com tokenização mais leve, e cada um tem sua função. A prova de trabalho tem uma função muito interessante, primeiro pela robustez, a segurança da rede, é absoluta, e pelo próprio uso do fator de produção, quais sejam, dos fatores de produção, máquina, energia, trabalho, sobretudo energia. Isso confere ao bitcoin e congêneres, litecoin, tudo aquilo que é minerado, entre outros, uma propriedade de ser parecido, de fato, com uma commodity, uma commodity metálica, até mesmo o ouro, aliás, é o próprio economics do bitcoin, emula o economics da escassez. E isso está levando o bitcoin para um caminho de efetivamente se tornar um grande colateral, na verdade, um grande, um token, uma commodity digital que passa a ser um colateral no âmbito das DeFi's, e passa a ser uma reserva de valor também. Isso é a grande função do bitcoin que está ficando e que está... E, por um outro lado, já comentando sobre o real digital, sobre a CBDC do real, eu queria parabenizar o trabalho do Banco Central em relação ao real digital. Em sala de aula, a gente comenta o seguinte, que a CBDC do real é um salto quântico em relação ao Pix. Aí todo mundo já arregala, como assim? Por uma razão muito simples, você pode programar. E, a partir do momento que você pode programar, que isso é um grande salto, você vai poder, por exemplo, criar pools de liquidez, mecanismos de troca ali muito mais eficientes, acoplar com os mecanismos de medição, com os oráculos físicos, e, efetivamente, é um grande salto. É um grande salto. Você vai poder, por exemplo, ter lá, num pool de liquidez, com dois cliques de botão, trocar o seu token, o próprio TGO, ou o crédito de carbono por real, e vice-versa, de uma maneira extremamente eficiente, rápida, e com um baixo FII de transação. Aliás, no âmbito do lift, nós vimos projetos ligados ao pool de liquidez. Então, parabéns de verdade. E fomenta, de fato, toda uma gama de aplicações com muito mais liquidez, mais eficiência em relação à economia verde, que é um grande potencial que o Brasil tem. Muito legal. E, chegando aqui até o final, queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Acho que foi ótimo a gente ver o Fiji ali entrando nessa equação, o olhar ali para como dar valor a diferentes fontes de energia renovável, toda essa agenda do Banco Central, que, sem dúvida, vai ser uma infraestrutura para a inovação e surgimento de vários modelos de negócio, e ver brasileiros aí fazendo acontecer as coisas lá fora, e, sem dúvida nenhuma, trazendo essas inovações também para o Brasil. Então, acho que foram pequenas contribuições nesse grande desafio da transação energética, mas acho que são agendas muito positivas. e, obrigado, tenho certeza que não para aqui nesse painel, a gente vai continuar trabalhando e trocando nessa construção. E, obrigado aí pela participação de todos. Aplausos. Aplausos.